Agradeço no dia 8 de março pelo meu espaço, pelas conquistas e pelos laços que fiz Por não ter sido assassinada e por não ser uma das que a cada 11 minutos é estuprada nesse país Agradeço pela coragem que cada uma me proporciona e aciona em mim Digo que a união do meu batalhão vai crescer e é sem fim E não me venha com rosas nem com frases decoradas Se o resto do ano me destrói com suas cantadas Não me venha com abraço, se beija, abraça e amassa sem permissão Não venha me elogiar se você foi o macho que humilhou a moça porque ela te disse não E pelas suas atitudes eu não tenho que me desculpar Eu não sou frágil, sou força, não quero me calar Não adianta tentar me parar, eu sempre soube onde posso chegar Me orgulho, faço bem feito Não é à toa que resisto, o dia é meu, por direito Eu vou gritar por gratidão, eu sou mulher, bato no peito Suas flores eu até aceito Mas só se elas vierem em formato de respeito Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL